Não é que o Corinthians e o Palmeiras estão agora com o homem, é esse aí, tá vendo? Esse é o momento, ó, esse é o que já tinha tido um primeiro, uma primeira confusão entre o Henrique e o Borja, aí o Dudu pediu arremesso, o juiz deu arremesso, quando eles estavam os dois lá, feito lutador um com o outro, antes da luta começar, na pesagem, o Dudu botou o braço no peito do Henrique e aí virou a confusão total, o saldo, amarelo pro Henrique, amarelo pro Borja, vermelho pro Clayson, vermelho pro Felipe, os dois voltam com 10 e no placar 1 a 0 para o Palmeiras.